O Gato Persa O Gato Persa Olá a todos! Este é o Novak, o Gato Persa do Dr. Hugo, que hoje veio para a banha de Esquia. O Gato Persa é conhecido pela sua aparência, pelo longo e focinho achatado. É de facto uma raça maravilhosa, mas quando se pensa em ter um Gato Persa existem alguns fatores a ter em conta. E agora o mais importante, o Pelo. Para mantermos um pelo comprido, bonito e saudável é necessário escovar diariamente. E é esta a tarefa mais difícil, pois ela implica tempo e dedicação. Caso contrário, o pelo irá criar nós. Então a solução é optar pela Tusquia. Desta forma o gatinho tem sempre o pelo mais curto e saudável. Nesta raça, a higiene dos olhos, dos ouvidos e a manutenção do pelo são particularmente importantes. O focinho achatado característico desta raça impede a correta drenagem de lágrimas, pelo que estas acabam por sair pelos canos dos olhos e gerar aquelas manchas mais escuras e às vezes até infecções. Por isso, devem ser limpos regularmente. Obrigada por terem assistido. Para mais dicas, não se esqueçam de subscrever e partilhar os nossos vídeos. Beijinhos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.